Salve, salve, Vilarinha, tamo junto pra mais um vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Lucas Marques, sou da página 1 no Vilão. Se você quer nos ajudar a crescer, deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Olha só esse golzinho que nós achamos aqui, Vilão. Top demais, hein? Muito, muito bonito, muito show. Olha a altura, altura de arrancada, né? Muito top, pneu 855 R15, fenomenal. Olha essa interna toda recaro, muito bem cuidado, né, Vilão? Achei um carrinho desse assim, bem cuidado, dessa forma, assim. É raríssimo, né, cara? Uma olhadinha nesse GT, golzinho GT. Top demais. Olha isso aqui, velho. Muito, muito fera. Tetinho solar. Tetinho solar de fábrica? É, é. É, é. Ah, bom, tá dentro da concessionária? Tem quanto tempo que você fez esse carro? Qual que é o seu nome? Felipe. Felipe, prazer, Felipe. Vilão, top demais, cara. Qual o ano que é esse carro? 84. 84, né, velho? Pegou ele de zero? Não, não. Esse aqui é o terceiro dono desse. Terceiro dono, né? Zero, dois, dois, zero. Que isso. É, né? Muito obrigado. Show demais, velho. Cara, muito, muito top. Prazerão, viu, velho? Beleza? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL